Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira Alô você que ainda não acordou direito, que tá olhando embaçado, sou eu mesmo na tela da TV em tempo Tá certo? Já está no horário do programa na mira Você não acordou em 2031 não, você está em 2020, tá certo? Vem pra cá comigo porque eu vou trazer muita informação pra você Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você Na tarde desta última terça-feira, a viatura da Força Tática recebeu denúncia via CIOPS Que na rua Camapuã, Novo Aleixo, um indivíduo estaria armado dentro do ônibus 640 Foi quando a equipe se deslocou até o local informado e conseguiu fazer abordagem no ônibus Quando na cintura do camarada estava lá a arma E não só isso, na mochila tinha outras armas também caseiras e munição intacta Eu vou com o Tassísio Lime, que tem todas as informações Tassísio, eu quero saber onde está esse camarada a partir de agora Já está preso? Bom dia Luiz, bom dia pra você que acompanha o programa na mira Luiz, eu te pergunto, onde foi que você passou a sua virada do ano? Pra você que está em casa, onde foi que você passou também? Aposto que passou aí com a família, com os amigos Ao contrário do José Renato Alves, de 26 anos, que passou atrás das grades, trancafiado Agora eu te explico, como você já falou aí Luiz, uma viatura da Força Tática recebeu uma denúncia via CIOPES De que haveria um homem armado no ônibus 640, lá na Avenida Camapuã, no bairro do Novo Aleixo Quando eles chegaram lá e fizeram a revista, nesse cidadão aí, o José Renato, eles encontraram uma arma de calibre 38 na cintura dele E ele estava com uma mochila, quando eles abriram essa mochila, adivinha? Lá tinham mais três armas de fabricação caseira O que esse cara ia fazer? Não ia fazer coisa boa, né? Lá dentro também haviam ali muitas munições de calibre 16, calibre 28, calibre 32 E balas também para o revólver 38 Quando eles pesquisaram o nome desse indivíduo lá no sistema, José Renato Alves, adivinha? Ele já tinha passagem por roubo, então uma coisa boa ele não ia fazer Depois de todo o procedimento lá no ônibus, onde o pessoal ali, os passageiros ficaram aliviados Estavam com medo durante a revista, mas depois, com certeza, ficaram aliviados com a retirada desse cidadão do ônibus que estava armado Ele foi levado lá para o 6º Distrito Integrado de Polícia Agora a gente tem que ver essa questão aí da segurança, né? A polícia, graças a Deus, conseguiu agir antes que o José Renato fizesse o mal nessa linha Então, graças a Deus, essas pessoas que estavam aí nesse coletivo, o 640 Que por muitas vezes passam essas situações difíceis Tiveram um reveillon saudável e tranquilo graças à ação da Força Tática Agora a gente começa o ano com aquela dica para quem está aí no mundo da criminalidade ou está pensando em entrar Muito cuidado, você pode ir passear deitado ou então ficar aguardado que nem o José Renato Luiz, volto contigo Obrigado, Tarsísio Lime, olha o Tarsísio Lime, soltinho, soltinho, é desse jeito que a gente começa 2020 Soltinho, soltinho e é leve, né? É desse jeito, meu amigo Feliz ano novo aí para o Tarsísio Lime e para toda a sua família Tá certo? E olha lá, cuidado para você não passear deitado como bem disse aí o nosso querido Tarsísio Traz as imagens aqui, traz imagens aqui na tela, Marcão, enche a tela aí com esse camarada Olha o armamento do camarada Arma de fabricação caseira Isso faz um estrago, minha gente, que você não tem noção Uma arma calibre 38 E um abestalhado que foi preso O dia iniciado de todas as formas no ano de 2020 Mas não, estava querendo fazer coisa velha Estava querendo trazer o que ele já fazia em 2019 E aí acabou o quê? Acabou fazendo a ceia de ano novo atrás das grades Lá com os policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia Que estavam solitários e estavam precisando de alguém lá, né? Foi por isso que ele foi preso Porque o pessoal lá do 6º Distrito Integrado de Polícia Né? São muito ali carentes, precisam de gente lá dentro E aí levaram o caboclo Foi preso Parabéns pra você, meu querido, tá certo? E Gesiel, uma salva de palmas pra nossa querida Força Tática Que tá sempre operante Tá trabalhando tanto no Natal quanto no Ano Novo Dia das Crianças, Carnaval, tudo canto é canto A Força Tática tá trabalhando e tá lá pra proteger o cidadão de bem Vem pra cá comigo Meu povo, agora presta atenção nessa situação O homem teve o carro roubado ontem à tarde Lá no bairro do Novo Israel, zona norte da cidade Pelas imagens você percebe o desespero do dono Que chegou a ver os ladrões entrando no veículo Olha a situação, meu povo Coloca o áudio, sobe o áudio Vai, 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 abre aí Eles vão carro Pega o seu carro aí, pega o carro aí, pega o carro aí, pega o carro aqui Tá, pô Chama o aí, chama o aí Sai daí, sai daí Vai, 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 abre aí Eles vão carro Pega o seu carro aí, pega o carro aí, pega o carro aí, pega o carro aí Você está com a família, está merendando, está comendo Está lanchando com o pessoal Aproveitando esse clima, esse momento de comunhão De confraternização, nas festas de fim de ano E quando você está ali De bobeira, para conversar ali na frente Da casa, de repente você vê Seu carro saindo Mas você está com a chave do seu carro Você tinha trancado Seu carro E de repente você vê seu carro andando Se não for visagem, meu amigo É ladrão E foi, no caso, deste senhor aí Proprietário deste veículo, deste palho Palho vermelho, minha gente Olha só, se você tiver qualquer informação Sobre este carro, está certo? Entre em contato com a polícia Não diz que 181 Ou você repassa as informações Para cá, no programa Namira Que a gente repassa as autoridades É a área da 18ª, não é isso? A área da 18ª CICOM Compare essa 18ª CICOM Também se você puder E passar as informações Está certo, meu povo? Vamos ajudar a encontrar O carro deste proprietário Qual é o número, meu diretor? 8842 1712 8842 1712 Qual, Luiz? 8842 1712 Você fala diretamente Com os policiais Está certo? Lá da 18ª CICOM Vem para cá comigo Deixa eu dizer uma coisa para você Como é que foi esse ano novo? Comeu um salpicão cheio de uva passe? Aí tentou escapar para o arroz Também tinha uva passe? É, meu amigo É desse jeito Todo fim de ano E toda a véspera de ano novo Eu não gosto de uva passe Tu gosta, Rui Mendes? Tu gosta, Ed? De uva passa? Tu gosta? Meu Deus do céu Mostra a cara do Hélio Porque é inacreditável Um homem que gosta de uva passa Meu Deus do céu Está certo, Edirinho Está certo, está certo Está certo, está certo É desse jeito mesmo Vem para cá comigo Mulher é presa no bairro Tancredo Neves Depois de sequestrar uma bebê de dois meses A menina foi encontrada com saúde e passa bem Mas o caso revoltou a família da criança Minha gente Eu estive lá Conversei com o marido Dessa mulher que acabou sequestrando a criança Mas que também não sabia de nada Do que estava acontecendo Foi um caso que comoveu a sociedade amazonense A sociedade manauara Mas felizmente Em pouco tempo Ela foi capturada Ela foi sequestrada sete horas E quase duas horas da tarde Já estava tudo certo Ela já tinha sido encontrada Mas você confere todas as informações A partir de agora na tela do Namir Gracilene Castro de Souza De 46 anos Foi encontrada no final desta manhã Na residência dos pais No bairro Tancredo Neves Zona leste da cidade Ela tinha sequestrado Ana Clara De apenas dois meses O caso iniciou Há dois meses atrás Quando Gracilene e Ana Cláudia Mãe da criança Se conheceram Na maternidade Balbina Mestrinho Onde aguardavam Para dar luz às filhas De lá pra cá A amizade continuou E nesta última segunda Inocentemente Sem saber que a mulher Havia perdido a filha Ana Cláudia Convidou Gracilene Para dormir Na residência da família Localizada no bairro do Japim E nesta manhã de terça-feira Por volta das sete horas No momento em que a mãe da criança Estava no banho Gracilene sequestrou a menina Uma ação rápida Interagindo os setores de segurança Polícia civil Polícia militar E também o apoio De vocês Imprensa E de toda a população Manaara Como ela teve Uma gestação frustrada E ela também Quis passar pro marido Uma situação Eu acho que ela aproveitou A oportunidade Da situação Que foi a ela dada E a vulnerabilidade Também que a mãe Concedeu De ter deixado ela De entrar na sua residência E tudo mais De passar uma noite Francisco Ednardo Marido de Gracilene Afirmou que a mulher Escondeu a verdade Até da própria família Quando cheguei em casa Demorando Estava tudo bem De banho Deu de comer a bichinha Tudo alegre Sem saber de nada Justamente Aí quando a filha A polícia chegou No portão Meu amigo Na hora não diz Marido Que eu não sou fraco Para certas coisas Mas eu fiquei sem chama Magela Dutra Tia de Ana Clara Acredita que o crime Foi todo premeditado Sentimento compartilhado Pela família Premeditou tudo Com certeza Tudo premeditado Inclusive a Ana Clara A gente pegou a Ana Clara Ela não está com as roupinhas dela As fraldas não são dela Estava com uma chupeta Que ela não chupa a chupeta Mama no peito E as roupas também não são dela Ou seja A criança tinha tudo Estava esperando realmente Uma criança que não era dela Chegar lá Gracilene foi levada Para a Dépica E ficará à disposição Da justiça Minha gente Que situação Vem cá Deixa eu dizer uma coisa Para você Muita gente espalhou Nas redes sociais Que esta mulher A Gracilene Ela era venezuelana A informação não procede A Gracilene Ela estava em Fortaleza Professora de Zumba De acordo com as informações Do marido dela Que segundo ele Ele acabou se apaixonando Por ela E aí os dois Claro Se juntaram Tiveram Essa criança E ela veio Para cá Para Manaus Para ter a gestação Dela Todo esse período Para dar a luz A criança E ter os cuidados Da família E ela estava lá Essa situação E aí ela perdeu A criança E na oportunidade Que ela teve Na vulnerabilidade Da senhora Ana Cláudia Que é mãe Da pequena Ana Clara Ela acabou sequestrando Ela acabou sequestrando A criança Gente que situação Você já pensou Você fazer planos Para ter sua filha Você fazer planos Para ter sua criança E de repente Você tê-la ali Retirada dos seus braços Em um momento De distração Quando você menos espera Meu Deus Vem para cá Comigo E olha só Eu vou falar Sobre mais um caso De criança Só que dessa vez Muito mais forte Do que nós Acabamos de dizer aqui No último dia De 2019 O corpo de um bebê Foi encontrado Boiando Em Garapé Aqui em Manaus A Bárbara Mitoso Tem mais informações Exatamente O corpo desse bebê De aproximadamente Três meses Foi encontrado Boiando As margens De um Igarapé No bairro Educando E zona sul De Manaus Foi inclusive Dois canoeiros Que estavam Colhendo latinhas De alumínio Ali no Igarapé Na manhã de terça-feira Que viram Essa criança Só que logo De primeira Eles achavam Que era um boneco E quando chegaram Mais perto Viram que realmente Se tratava De um bebê Então imediatamente Eles acionaram A polícia E a delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Vai investigar O caso Inclusive Depois que sair O laudo Do Instituto Médico Legal Volto com você Ao estúdio Que situação Minha gente Como é que uma pessoa Tem coragem De fazer isso Como é que uma pessoa Pode ter coragem De fazer uma crueldade Dessa Só tenho a lamentar Gente Só tenho a lamentar Não tenho muito O que dizer A gente fica revoltado A gente fica Indignado Com esse tipo De situação A gente não pôde Mostrar as imagens Como elas são De verdade Justamente porque É muito forte Gente E nesse momento A gente percebe Que muita gente Tá no almoço Tá fazendo almoço Nesse caso Hoje Como é Dia primeiro Muita gente Tá dormindo Também Mas Não tem como A gente mostrar Uma situação cruel Como essa Alguém que tem coragem De largar uma criança Que provavelmente Morreu afogada ali Meu Deus do céu Olha só Pra gente mudar De assunto Pra gente trazer Um pouco mais De alegria Aqui no programa Na Mira Eu venho pra cá Com você No Facebook Tá certo Meu diretor Abre aí Tem muita gente Já acompanhando O programa Na Mira Olha o Francinei Cardoso Feliz ano novo Para os meus amigos Todos que estão De plantão No hospital Pronto Socorro João Lúcio São a melhor equipe De médicos Enfermeiros Técnicos de enfermagem E maqueiros Olha só Um grande abraço Pra todo o povo Lá do João Lúcio Tá certo Pessoal competente Faz o que faz Com o que tem Minha gente Tá certo Faz o que faz Com o que tem Marcelo Aires Que esse início de ano Seja um ano de significado Para o esporte Onde a realização E vitórias em nossas vidas Sejam sempre abençoadas Por Deus Feliz ano novo Para todos os professores E amigos Da Coachbox Amazonas Aquele que não luta Pelo que quer Não merece O que deseja Velho mestre Marcelo Brauda É simples E humilde Tá certo Minha gente Gostei dessa frase Deixa eu dizer mais uma vez Coloca aí meu diretor Deixa eu dizer mais uma vez Essa frase Olha Aquele que não luta Pelo que quer Não merece O que deseja Meu Deus É forte hein Digna de Facebook mesmo Sobe aí Francinei Cardoso Feliz ano novo Para o povo da Igreja De Cristo do Avivamento Um grande abraço Para todo o povo Tá certo É bom é passar na igreja Melhor do que está Traficando Do que está roubando Né Claudemir Magalhães Feliz ano novo Para todos Parentes e amigos Tá certo meu amigo Um grande abraço Antônio Costa Costa Bom dia e feliz ano novo Que esse ano Que esse ano que se inicia Seja repleto De realizações E sucessos Para o programa De maior audiência Do Amazonas No horário Eu já estou ligado Muito obrigado meu amigo Viu Muito obrigado mesmo Tá certo Pelas mensagens Vamos para mais um Paulo Cavalho Quero mandar um abraço A todos os meus amigos De Manaus E Oiapoque Então tá certo Todos os amigos Do Paulo Cavalho Um grande abraço Joel Sobuquerque Feliz 2020 Feliz 2020 Feliz 2020 Para você Para o Vitor Silva Para a Ana Pereira Que diz Ó Eu adoro o programa De vocês Muito obrigado Minha querida Olha o Matheus Oliveira Feliz ano novo Para todo mundo De Manaus Do Amazonas E para você também Muito obrigado Meu amigo Elissandra Barros Bom dia Queria mandar um Feliz ano novo Para minha mãe Tá certo Sandra E para você Mais um ano De trabalho e sucesso Para você e sua equipe Do programa Melinda Muito obrigado Sem essa equipe Nós não conseguimos Fazer um programa Como esse Tá certo Olha só Daqui a pouco Eu volto para os comentários Do Facebook Eu volto com mais informação Porque eu vou Para o rápido intervalo Vou para o break Não sai daí Só no break Tchau